O Homem Trabalha No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá Eu sei, eu sei essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno, é no meu peito, a maior solidão E essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que nunca esquecerá Eu sei, eu sei essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, 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 eu sei A CIDADE NO BRASIL